O debate essencial, liberdade de expressão, realização, Gazeta do Povo e ranking dos políticos, apoio, Instituto dos Advogados do Paraná, Federação Nacional dos Institutos dos Advogados e Instituto Liberal. Eu sou Marcos Tosi, jornalista da Gazeta do Povo. Esse congresso parte da premissa fundamental de que apenas um ambiente livre, num ambiente livre, o homem pode desenvolver o uso da razão, crescer plenamente e dar uma contribuição efetiva à sociedade. Esse não é um espaço pré-configurado ou com conclusões prontas. Aqui, como já aconteceu ontem, veremos um debate honesto e desimpedido de ideias sobre as mais diversas questões afetando o direito, a liberdade de expressão, a convivência numa democracia. Este painel de nosso encontro, esse primeiro painel desse segundo dia, trata sobre o princípio da razoabilidade das sanções, quando a liberdade de expressão está em jogo. Eu convido agora para vir à frente os panelistas, começando pelo senhor Jônatas Eduardo Mendes Machado. Jônatas Eduardo Mendes Machado, doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde leciona sobre Direito Internacional, Direito da União Europeia e Direito Fiscal na Faculdade de Direito. Também é docente da Universidade Autônoma de Lisboa. É autor da obra Liberdade de Expressão, Dimensões Constitucionais da Esfera Pública no Sistema Social, referência no tema em língua portuguesa. Integra a lista de conciliadores do órgão de conciliação da Organização para a Segurança e Cooperação Europeia e participa do Consórcio Europeu de Pesquisa sobre Igreja e Estado. Convido em seguida para vir à frente Luiz Guilherme Marinoni. Luiz Guilherme Marinoni, advogado e parecerista, professor titular de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Paraná, pós-doutor pela Universitat del Estudio de Milano e na Columbia Law School, professor visitante também na Columbia Law School. É presidente da Associação Brasileira de Direito Processual Civil. Ganhou o prêmio Jabuti duas vezes e foi indicado a outras três. Autor de dezenas de livros jurídicos, dentre os quais Processo Constitucional e Democracia, Tutela Inibitória, Precedentes Obrigatórios. Convido para vir ao palco Todd Anderson. Todd Anderson, professor de Direito da University of Chicago Law School, formado inicialmente em Engenharia, com louvor pela Princeton University. Dedicou-se depois ao estudo do Direito, com formação pela Universidade de Chicago. Especialista na área de Telecomunicações, também em Tecnologia e Direito Regulatório. É uma voz recorrente no debate público americano, quando o tema é a liberdade de expressão. Uma curiosidade que a gente mencionou é que o nosso panelista foi capitão do time, campeão do futebol americano universitário, e dá para imaginar a vantagem dele por causa da sua estatura. Convido para vir à frente, Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Partido Novo no Rio Grande do Sul, colunista da Gazeta do Povo. É bacharel em Relações Internacionais, com especialização em Direito, Economia e Democracia Constitucional, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Política, pela Universidade de Leiden, na Holanda, e em Jornalismo, Mídia e Globalização, pelas Universidades de Leiden, na Holanda, e Arhus, na Dinamarca. E para mediar este debate, o painel que tratará sobre a razoabilidade das sanções, convido Ana Luísa Braga. Ana Luísa Braga, mestre e doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito, pela Universidade de São Paulo, professora de Direito Constitucional da Faculdade Bela Vista. Eu passo agora a palavra para Ana Luísa. Muito obrigada pela presença de todos nesse nosso segundo dia de debates. Quero agradecer muitíssimo a oportunidade de moderar esse debate, dizer que é uma alegria estar aqui com todos os nossos painelistas para debater um tema tão importante, tão interessante, que é o tema da razoabilidade das sanções em matéria de liberdade de expressão. Para ilustrar esse debate, nós escolhemos um caso muito interessante, que diz respeito a manifestações do Partido da Causa Operária em suas redes sociais. Então, nós temos aqui algumas manifestações que foram feitas pelo partido, se nós pudermos ver. São postagens do Partido da Causa Operária nas redes sociais, em que, em suma, os representantes do partido fazem críticas muito duras aos ministros do STF, à instituição STF, especialmente endereçam críticas diretas ao ministro Alexandre de Moraes, críticas duras, chamando-os de golpista, de fascista, e, em outros momentos, ainda pleiteiam a dissolução do STF. Qual foi a posição judicial em torno dessa postagem? Bom, em primeiro lugar, é importante que se diga, em sede de uma decisão ex-oficio, o ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news, ele determinou que fossem suspensas todas as redes sociais desse partido em época de eleição, vale salientar. Então, foi determinado, enfim, que todas as contas em Twitter, Instagram, Facebook, TikTok fossem suspensas. E nós estamos aqui, então, à luz e a partir desse caso concreto para debater a razoabilidade dessas sanções. As perguntas que foram distribuídas para os nossos painelistas e para serem respondidas por eles foram três. A primeira pergunta diz respeito à razoabilidade da sanção de bloqueio das contas desses partidos e desse partido em específico nas redes sociais. Então, a pergunta é se esse bloqueio de contas é uma sanção razoável em caso de eventual abuso da liberdade de expressão, pode-se justificar essa sanção em virtude da gravidade do abuso? Se esse abuso for reiterado, por exemplo, isso é um dado relevante para determinar essa sanção? E, se sim, se essa sanção for válida, é necessário que ela esteja prevista em lei? Essa foi a nossa primeira pergunta. A segunda pergunta diz respeito à possibilidade de se verificar excessos de fato na manifestação do PCO. Então, a pergunta é será que houve, de fato, excessos nessa manifestação? E, por se tratar de partido político em época de eleições, isso modificaria o nosso tratamento da questão? E a terceira pergunta diz respeito a um caso específico, que é aquele de desmonetização de partidos e de veículos de comunicação nas suas redes sociais? Se a desmonetização, ela se trata de uma sanção razoável? Se sim, em que circunstâncias ela se aplicaria? E, por fim, se ela precisa estar prevista em lei? Para iniciar esse debate, eu passo a palavra ao professor Luiz Guilherme Marinoni. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com todos. É uma satisfação muito grande. Eu vejo esse congresso como, senão o mais importante do qual eu já participei, seguramente como um dos mais importantes, em virtude da relação entre o tema e a época em que nós estamos vivendo. realmente é uma discussão essencial, como diz o próprio título, o próprio emblema do congresso, do seminário, do nosso encontro, para o desenvolvimento da nossa democracia. Eu agradeço muito o convite que me foi feito, especialmente ao doutor Guilherme da Cunha Pereira. Cumprimento a todos os colegas, que estão aqui presentes. É uma grande satisfação integrar esse painel com todos que estão aqui. O tema da razoabilidade, eu vou falar em termos de proporcionalidade. Na verdade, razoabilidade e proporcionalidade são temas muito próximos. Eu diria que a proporcionalidade não se desenvolveu nos Estados Unidos até que já houvesse uma sedimentação do tema da razoabilidade. Melhor dizendo, o tema da razoabilidade foi inicialmente desenvolvido pela jurisprudência estadunidense, enquanto que o tema da proporcionalidade foi especialmente tocado pela Corte Constitucional alemã no período já do pós-guerra. É claro que no Common Law também nós temos países como o Canadá que se preocuparam também com o tema da proporcionalidade. Mas, para se falar em 12 minutos, nós teríamos que começar dizendo que a proporcionalidade nada mais é do que uma elaboração teórica destinada a demonstrar a racionalidade do comportamento daquele que se depara com uma necessidade de restrição de direito fundamental. Ou seja, os direitos fundamentais podem, excepcionalmente, serem restringidos, serem limitados. O grande problema é o de se saber como se dá essa restrição. A regra da proporcionalidade num sentido amplo tem por objetivo evidenciar como aquele que se depara com a necessidade de restrição de um direito fundamental ou com uma restrição já feita a um direito fundamental deve se comportar. É claro que a restrição aos direitos fundamentais antes de tudo é realizada por aqueles que detêm o poder normativo, o legislador e o administrador. Mas o juiz também, no controle de constitucionalidade, obviamente, ao olhar para a aplicação da regra da proporcionalidade pelo juiz ou pelo administrador, certamente tem que pensar a partir da lógica da proporcionalidade. E não apenas quando ele está diante da lei ou de uma norma administrativa, mas também quando o juiz se depara com um caso concreto em que ele deve aplicar diretamente os direitos fundamentais, apesar da falta de regulação legal. Nesses casos, o juiz faz uma aplicação da regra da proporcionalidade segundo as circunstâncias do caso concreto. Entretanto, como nós estamos aqui pensando, na verdade, na operação lógica do raciocínio adequado à restrição dos direitos fundamentais, nós não podemos esquecer que a regra da proporcionalidade diz respeito a um raciocínio judicial. de modo que ela se divide de acordo com os estágios, de acordo com os momentos em que o juiz se depara com o problema da restrição do direito fundamental. É exatamente por isso que, por detrás da regra da proporcionalidade, fala-se geralmente em três sub-regras. A regra da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, ou balanceamento. Fala-se em sub-regras, em testes da proporcionalidade ou em estágios da proporcionalidade, até para evidenciar a continuidade do raciocínio judicial. eu prefiro falar, na verdade, em fim adequado, conexão racional, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito ou balanceamento. É uma tarefa eminentemente teórica, é uma tarefa eminentemente dogmática, a de emprestar significado a fim adequado, a conexão racional, a necessidade e, sobretudo, a proporcionalidade em sentido estrito ou balanceamento, porque esse é um ponto que vem sendo desafiado por todos os juristas e por todas as cortes no mundo inteiro, especialmente quando o judiciário está diante de um segundo balanceamento, de um rebalanceamento dos direitos fundamentais, seguindo ao balanceamento que já foi feito pelo legislador. Mas, em poucas palavras, fim adequado o que é? O fim adequado traz um componente axiológico ao problema da proporcionalidade, ou seja, a restrição tem que ter um fim adequado, considerando-se o direito de liberdade de expressão. O único fim adequado, a meu ver, que justifica a restrição à liberdade de expressão é uma necessidade pública urgente, devidamente evidenciada a partir de fatos e evidências. Não basta alegar simplesmente, não basta que o legislador simplesmente tome em consideração a possibilidade de uma necessidade pública urgente. Ele tem que demonstrar isso, seja através das audiências públicas, seja através da deliberação no parlamento, e seja mediante a ouvida de especialistas e a apresentação de evidências na deliberação parlamentar. Para se exemplificar, até diante do nosso caso, se este é um fim adequado, ou da necessidade pública urgente, certamente não é adequado restringir o direito de liberdade, de expressão, para se controlar a racionalidade do discurso público. Bem vistas as coisas, quando se restringe o direito de liberdade, tomando-se em conta uma alegação factual, um fato, que ainda é discutido pelas pessoas, exatamente, e muitas vezes porque ele é uma espécie de my fact, your fact, my team, your team fact, na verdade, são aqueles fatos que dizem respeito aos grupos que frequentemente revelam influências subconscientes extralegais em suas análises da legalidade dos fatos. É um sentimento de pertencimento ao grupo que leva, muitas vezes, aquele que está numa rede social ou em outro lugar a replicar o fato para estabelecer conexão com os compromissos daqueles membros do grupo a que ele pertence. Portanto, utilizar, e muitas vezes se utiliza, se utilizar a restrição da liberdade de expressão sob o argumento de que existe enviesamento, bias, etc., provocados pelas discussões que são realizadas perante a internet, é, obviamente, um fim inadequado. Esse não é um fim adequado e, portanto, capaz de justificar a restrição do direito de liberdade de expressão. O argumento de que pode estar ocorrendo enviesamento do discurso, que pode estar ocorrendo bias, que pode estar ocorrendo em virtude do próprio componente narcísico, do replicamento dos fatos pelos membros dos grupos, a construção de um celeiro para o desvirtuamento do discurso público. na verdade, nós sabemos que é assim, nós sabemos que não há racionalidade no debate que é travado perante a internet e, principalmente, perante as redes sociais. Não há racionalidade. Mas o problema é que a lei não pode restringir a liberdade de expressão para controlar a racionalidade da discussão no âmbito da internet. Assim como não pode fazer isso para controlar a liberdade de manifestação na praça pública. Bom, esse primeiro componente, fim adequado. O segundo, conexão racional. A conexão racional tem a ver com a relação entre a medida prevista na lei e o fim objetivado pelo legislador ou pelo administrador, mas vamos falar do legislador. Não tem sentido, por exemplo, se limitar o uso da internet em um determinado canal ou em uma determinada rede onde alguém não possa apresentar argumentos que são considerados pelo legislador fake news. Ou seja, não há conexão racional entre a medida e o fim do legislador. mas percebam, por enquanto nós estamos falando em tese, fim adequado e conexão racional entre a medida e o fim adequado. É muito difícil você controlar a constitucionalidade mediante a proporcionalidade, limitando-se ao fim adequado e à conexão racional. Isso ocorre de forma mais clara quando nós estamos diante da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. A necessidade significa, em outras palavras, é também dita, menor restrição possível. Não é proporcional nenhuma medida destinada a restringir direito fundamental que não gere a menor restrição possível ao direito fundamental que está do outro lado. A medida sempre tem que gerar a menor restrição possível para ser racional. Muitas vezes o legislador pode nem ter previsto uma medida menos restritiva, mas o juiz tem obrigação de tentar olhar para todas as medidas buscando uma menos restritiva, buscando uma que possa causar uma restrição menor, especialmente porque, na maioria das vezes, ela vai ser alegada pela parte interessada em não ter o direito à liberdade de expressão restrito. E, por fim, o grande problema, o da proporcionalidade em sentido estrito, o do balanceamento. Se poderia dizer em termos teóricos que a proporcionalidade em sentido estrito só se justifica quando o benefício outorgado ao direito protegido é maior ou racionalmente justifica a restrição imposta ao direito objeto de limitação. Mas isso é falar em termos abstratos. Como é que nós podemos falar disso diante da liberdade de expressão? Eu acho que é importante deixar claro que quando nós falamos em proporcionalidade em sentido estrito, nós temos duas modalidades, digamos, de constituições. Há constituições que expressamente contêm cláusulas, em geral, indeterminadas que preveem a possibilidade de restrição de um direito fundamental, como é a Constituição do Canadá, que só permite a restrição de um direito fundamental em caso de necessidade pública urgente ou de interesse estatal substancial. Em outros casos, se admite que a restrição ao direito fundamental está implícita numa Constituição que tutela direitos fundamentais. Tendo em vista que a necessidade de proteção dos direitos fundamentais necessariamente sempre implica ou em regra implica na restrição de um outro estaria implícita a possibilidade de restrição. De modo que o grande problema é o de se saber qual é o grau ou qual é o obstáculo que tem que ser superado para que a restrição possa ocorrer. Nessas situações, as Constituições costumam também não dizer muita coisa. O direito americano, o direito estadunidense, entretanto, como todos sabem, trabalha com escrutínios diferenciados. O escrutínio estrito, o escrutínio moderado e o escrutínio mínimo. Como também todos sabem, para a liberdade, para o direito de liberdade de imprensa, para o direito de liberdade de expressão política. O escrutínio é máximo. Ou seja, não é nem moderado nem mínimo. É estrito. É máximo. Quando se fala em direito de liberdade de expressão do discurso público, o escrutínio é moderado. Mas, ainda assim, é muito alto. É altíssimo. O escrutínio é altíssimo. Ou seja, a barreira que deve ser superada para que a restrição ocorra é altíssimo. E mais do que isso. E esse é o grande problema. Não adianta falar isso em abstrato. Afinal de contas, isso depende de fatos. Os fatos, as circunstâncias concretas, têm que estar demonstradas, evidenciadas, para que se justifique a possibilidade de restrição. O grande problema que nós temos, especialmente no Brasil, é que nós não trabalhamos com fatos constitucionais, fatos gerais, fatos sociais ou fatos legislativos que podem permitir uma análise da constitucionalidade por parte da Corte Suprema. Por uma razão muito simples. Enquanto a Suprema Corte dos Estados Unidos exerce uma função de lawmaking, as Cortes Supremas do Civil Law nunca exerceram essa função. Sempre exerceram uma função apenas de correção. Nunca foi uma função de lawmaking. É por isso que nos Estados Unidos vários trabalhos doutrinários evidenciaram que os fatos para a Suprema Corte e para as Cortes que exercem, as Cortes de apelação que exercem função de lawmaking são tão importantes quanto para o Parlamento. Na Europa continental e na América Latina isso não ocorre, porque sequer se imagina que o juiz ou que a Suprema Corte está exercendo função de lawmaking. Os fatos não importam, porque a Corte não está idealizando ou construindo uma nova norma. Entretanto, como todos sabem, depois de algum tempo, especialmente aqui no direito brasileiro, a Suprema Corte passou a exercer essa função, passou a editar precedentes que, na verdade, elaboram normas a partir de normas constitucionais completamente indeterminadas. Ou seja, a partir do direito à igualdade, a partir do direito à privacidade, se passou a construir normas puras que regulam a vida em sociedade, assim como na Suprema Corte dos Estados Unidos, se utilizou muito a cláusula do devido processo legal e da Equal Protection of Law para se elaborar normas, para desenvolver a Constituição, que não poderia ser desenvolvida de outra forma, a Suprema Corte brasileira arroga-se hoje no direito de desenvolver a Constituição a partir de normas indeterminadas. Mas qual é a diferença? Nós aqui não consideramos os fatos quando decidimos. A Suprema Corte, brasileira, por incrível que pareça, como todos sabem, que estão no Brasil sabem, está proibida de analisar fatos para decidir. Não cabe recurso extraordinário sequer para a revaloração da prova. Ou seja, os fatos não podem ser considerados pela cor. E como é que uma corte vai decidir sobre uma questão que diz respeito ao funcionamento do mundo, fato geral, ao modo do comportamento da sociedade, a partir de uma norma constitucional que diz quase nada como direito à igualdade e direito à privacidade, sem trabalhar e raciocinar e justificar a partir dos fatos. Como ela não faz isso, ela torna quase que impossível também a idealização de precedentes ou estándares que justifiquem a restrição ao direito de liberdade, ocasionando, portanto, completa insegurança jurídica a todos. Porque se o precedente e o estándares servem justamente, deveriam servir justamente para garantir a segurança jurídica e a corte não consegue estabelecer precedentes a partir das circunstâncias concretas do caso, o que a corte faz, na verdade, é uma tarefa puramente normativa, assemelhada do legislador. A corte está usurpando o poder do legislador, trabalhando apenas normativamente e editando normas. E, ao mesmo tempo, pior, sem a consequência que se espera, sem garantir a segurança jurídica. Era só uma exposição que me foi pedida para não entrar no caso concreto ainda, mas só para trazer as questões que eu reputo importantes. Muito obrigado, Ana Lúcia. O professor Luiz Guilherme Marinoni trouxe aqui questões muito importantes para nós. Primeiro, a gente tem observado que a proporcionalidade e o princípio da razoabilidade são utilizados quase como um recurso para que o magistrado decida da maneira mais voluntarista possível. E, na verdade, o que o professor Marinoni nos trouxe é que existe uma metodologia adequada para aplicar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Ela segue uma ordem racional e lógica de aplicação. Outro ponto muito importante é a ideia do diálogo institucional, que o senhor trouxe muito bem também nos seus livros mais recentes a respeito de processo constitucional e democracia, essa importância de que o magistrado entenda que ele está dentro de um sistema de distribuição de poderes, então que ele exerce um papel específico para isso. Antes de passar a palavra para o deputado Marcel, eu acho que é importante fazer um destaque em relação a esse caso concreto. É que, nos recursos feitos ao TSE pelas plataformas digitais, houve o pedido de que, ao invés do bloqueio de todas as contas e suspensão de todas as contas do PCO, fosse feita exclusivamente à remoção das publicações mais agressivas. Então, esse foi um pedido feito pelas plataformas que foi entendido pelo TSE que não era um pedido razoável, que a gravidade das expressões exigia que, de fato, houvesse a completa suspensão das contas e da possibilidade de manifestação do partido nas redes sociais. Só um dado concreto que é importante para a reflexão sobre o tema da razoabilidade e da sanção. Vou passar aqui a palavra para o deputado Marcelo Van Raten. Obrigado. Vou partir daí, mas antes eu quero saudar a presença de todos aqui. Muito obrigado à Gazeta, ao Guilherme, pelo convite. Me sinto profundamente honrado, privilegiado de estar ao lado de tão distintos debatedores, um evento preparado com denudo. Parabéns. Realmente, um sucesso. Queria ter estado aqui ontem, ao longo do dia, em que eu saí daqui me deu uma vontade de permanecer. Infelizmente, as atividades parlamentares ao longo da quarta-feira foram tão grandes que não me permitiram retornar. E quero aproveitar, já que estou falando de atividades parlamentares, primeiro para saudar a presença do deputado Lupion, que esteve há pouco. Ele informou que tinha voo, mas foi fundamental ontem na obstrução. Queria fazer esse reconhecimento público pelo trabalho dele, da frente parlamentar e de todas as frentes parlamentares que estão unidas nesse momento no Brasil, para que a gente, sobre esse tema da liberdade de expressão e tantos outros caros a quem defende o Estado de direita, a democracia, as garantias e liberdades individuais, todas essas frentes que estão unidas para demonstrar ao Brasil que há uma reação do corpo legislativo que representa o povo brasileiro, que é o parlamento. E também, uma menção mais do que especial, senador Sérgio Moro, eu quero fazer aqui esse reconhecimento público da importância histórica da excelência e que me faz pensar como a vida, como Deus é bom, porque eu estive nas ruas gritando tantas vezes o seu nome na época das manifestações lá em Porto Alegre, ajudei a organizar e hoje estou aqui palestrando, tendo esse privilégio, a honra de tê-lo assistindo. Isso aqui é quase inacreditável, mas demonstra realmente que quem quer, consegue, vai para frente, e o Brasil tem jeito e a gente está trabalhando para isso. Obrigado, senador, pelo seu exemplo, estou muito feliz de estar aqui na sua presença. Vamos lá. Sobre essa questão que foi colocada justamente agora da razoabilidade e de será que não era suficiente só retirar o post? A gente está tratando o tema do PCO, do Partido da Causa Operária, que, aliás, é um partido de esquerda, que é uma das coisas, de extrema esquerda, eu diria. Aliás, tudo que foi colocado nos seus tweets, eu concordo com grande parte, algumas eu não concordo, obviamente, inclusive a menção à Lula presidente, mas para deixar claro que é um partido de esquerda e que pedia, inclusive, a presidência de Lula. Mas é importante ressaltar que a decisão é tão irrazoável que ela se assemelha a uma decisão de fechar um órgão de imprensa ou um grupo de comunicação em virtude de uma matéria publicada, ou de duas, ou de três, e impedir que ele continue funcionando, porque até hoje o PCO tem suas redes bloqueadas. É um partido político que, no Brasil, está plenamente apto a funcionar, mas que não pode se comunicar com seus eleitores. E eu discordo, repito, diametralmente, praticamente todas as posições do PCO, salvo, talvez, inclusive, a defesa da liberdade de expressão, talvez até surpreenda a forma como eles fazem essa defesa da liberdade de expressão. Às vezes, até causa admiração a forma como o partido da causa operária vem se manifestando a favor da liberdade de expressão. Então, é completamente irrazoável e a violência do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral contra o cidadão e contra a representação do cidadão, que são partidos políticos ou outras instituições, calando-os de forma, nesse caso, inclusive permanente, é atroz, é inaceitável. É inaceitável. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer respondendo a pergunta inicial, que bloqueio de contas das redes sociais seria uma sanção razoável diante de um eventual abuso da liberdade de expressão. Obviamente que não, a não ser em alguns casos raríssimos em que está muito claramente deflagrado. E a doutrina americana, por exemplo, nós falamos sobre isso ontem, traz alguns pontos específicos, dentre eles, a iminente violência diante de uma manifestação, seja nas redes sociais, seja até em praça pública, de que se vai realizar determinado ato violento naquele dia, naquele local. algumas condicionantes que permitiriam um bloqueio de redes sociais seriam toleráveis, mas não o que nós estamos vendo hoje no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ser trazido à lume. Em segundo lugar, no caso concreto, houve excessos da parte do PCO? Olha só, a liberdade de expressão, ela realmente, como as demais liberdades, não é absoluta. E se há excessos, há meios de se combatê-los. A legislação, inclusive, dá os remédios para ela. No Brasil, é crime, punível, perdão, de prisão, inclusive, injúria, calúnia, difamação, uma coisa que, no meu entendimento, não deveria ser crime. Tem a Seara Civil para isso, mas no Brasil é. Só que o ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo visto, não confiam na própria justiça brasileira, porque se confiassem no judiciário, teriam ingressado criminalmente ou civilmente contra. os eventuais abusadores da sua liberdade de expressão para que fossem punidos nas instâncias adequadas. Mas, pior do que isso, agem sem ter sido provocada a corte, ex-oficio, completamente aberrante. E, por isso, também, é preciso que seja efetivamente combatido esse tipo de abuso de autoridade, que vai muito além do ativismo judicial. E, por fim, a sanção adotada com frequência pelo TSE é a desmonetização, a determinação às plataformas que impeçam o perfil de receber recursos de publicidade. Claramente, além de intimidatório, esse expediente serve para perseguição política e para quebra financeira dos meios de comunicação, que ousem desafiar determinadas ações do establishment ou do status quo. Repetindo o exemplo da mídia tradicional, é como já aconteceu em muitos países, inclusive na Argentina, quando Cristina Kirchner decidiu aumentar o imposto sobre o papel, todos devem lembrar disso, para aniquilar a oposição feita pela imprensa ao seu governo. E, aliás, acho que é importante lembrar, se não me engano, foi Milor Fernandes que disse que imprensa é oposição, o resto é secos e molhados. Não é isso? Imprensa tem esse papel na democracia de quarto poder, de ser oposição a quem está no poder, não importa se é de direito ou de esquerda, no sentido de exigir transparência, de ajudar na fiscalização, inclusive, dos outros poderes, como é o nosso caso do poder legislativo, que também precisa ter oposição. Portanto, o que nós estamos vendo por parte dessas decisões da Suprema Corte são tentativas de calar quem discorda. E ontem falava, não vou repetir ou me alongar demais nesse assunto, que eu mesmo, até hoje, continuo sob a ameaça do Supremo Tribunal Federal de uma multa de 20 mil reais por dia por posts que o... não sei mais como se chama, assessoria especial de combate à desinformação. Parece que leram do livro de George Orwell, de 1984, o nome da assessoria do grande irmão para colocar também no Supremo Tribunal Federal, que identificou um post meu, mandou que fosse deletado pelas redes sociais e eu só o soube porque recebi do YouTube a informação, nunca fui informado, pelo menos não à época, pelo Supremo Tribunal Federal. Meu advogado teve enormes dificuldades de acessar o processo, faz poucos meses que a gente teve finalmente com ajuda neste caso da OAB porque foi provocada diretamente e também tem falhado em... perdão pela série de apostos aí, em publicamente se manifestar mais claramente ou claramente sobre os abusos que têm ocorrido, mas naquela oportunidade por justamente tendo buscado outros canais para que o STF liberasse acesso aos nossos processos, nós soubemos dos motivos da sanção e depois fomos ainda ameaçados e continua essa decisão de uma multa de 20 mil reais por dia por post que eu eventualmente fizer que desagrade essa assessoria de combate à desinformação por supostamente serem atentatórios à justiça eleitoral ou Estado Democrático de Direito. Quando não há regras claras todo mundo tem medo. Esta é a mensagem. Se você não tem uma Constituição que você lê e você diz isso aqui vai ser respeitado, se você não tem leis que são claras e você diz isso aqui é o nosso arcabouço legal. Se sai da cabeça de um juiz se a lei ou melhor se o governo é de homens e não de leis o medo que impera e esse é o grande objetivo de quem persegue politicamente desse jeito que o medo impere e que nós nos calemos e que nós não nos pronunciamos. E por isso mesmo a guisa até de conclusão eu parabenizo mais uma vez a Gazeta por esse importantíssimo debate por não ter medo que outros meios de comunicação infelizmente tenham visto alimentar em si mesmos para dizer aquilo que está previsto na nossa lei e na nossa Constituição que é o óbvio temos direito e é inalienável a nossa liberdade de expressão. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Eu diria que a gente reconhece os verdadeiros defensores da liberdade de expressão quando eles são capazes de defender a liberdade de expressão exatamente de quem pensa diferente independentemente de quem seja o censurado. Então eu acho que embora muitos de nós provavelmente não compartilhemos das mesmas ideias do Partido da Causa Operária é importante ressaltar que nós aqui estamos defendendo o direito do Partido da Causa Operária de se expressar e se manifestar assim como de todos nós. A liberdade de expressão precisa ser universalmente defendida. Passa aqui a palavra para os professores Todd e Jonathan se quiserem a... Por favor. Quer que eu vá primeiro? Sim. Ok. Thank you for having me and congratulations to this event which has been inspiring for me. I've learned a great deal and I've really been inspired by the courage of a lot of the people in this room because standing up for free speech in an era when it is under siege is a... takes a lot of courage. It's a very brave act and I see many of my friends here. It's delightful to be with them. the senator was mentioned the first time I met him was in a Thai restaurant for an event and he came with armed guards and I think that demonstrates how it's very easy for me as an American professor to stand up here and say that I support free speech but the people who are on the ground where it's threatened I think is incredible. I said this yesterday as an American and I'm very reluctant to appear like I'm trying to tell anybody in Brazil how to organize your society here so I'm not here to tell you how you should be doing things I'm just here to reflect some of the American experience. Maybe that's something that could be valuable to you maybe not. I want to emphasize something the congressman said this is not an ideological issue this is a matter of principle and it's a matter of first principles. Somebody much smarter than me this French guy named Voltaire said it I don't agree with you but I will fight to the death to protect your right to say what you want to say and I think that's very important. When I read the case for today I went to Wikipedia and I read about the workers party and the little picture at the top had the hammer and sickle which to my mind is the same as the swastika and so I was revolted by the things that they stand for but like Voltaire I would fight for their rights to say them and it's not just the fear of the speakers and it's a very sad situation you find yourself in and it chills speech but also for listeners the people have the right to hear all of the communications that could be valuable to them everybody here in Brazil like in America is engaged in a social project to make Brazil the best society that it can be and the only way we can get that result is by hearing all of the various opinions of the hundreds of millions of people who live here all their different experiences without that combination of those ideas in the marketplace of ideas this dream of the best Brazil possible cannot be realized so it's not just the speakers it's also the listeners I wanted to read a couple of examples like the cases for today from the United States just to tell you that you're not alone misery loves company although the result is a little different the Supreme Court was considering whether abortion should be something that is in the Constitution or decided by the legislatures of the various states that was the question before the Supreme Court a very jurisprudential question and the Senate majority leader Chuck Schumer who's a Democrat tweeted I want to tell you Justice Gorsuch and I want to tell you Justice Kavanaugh you will release the whirlwind and you will pay the price if they overturn the constitutional right to abortion you won't know what hit you if you go forward with this awful decision shortly thereafter I mean this is a implicit threat of violence and shortly thereafter an armed lunatic went to Justice Kavanaugh's house I know him he used to be my boss I know his wife I know his children and an armed lunatic went to his house and was arrested by the Secret Service the problem is not the Supreme Court is just conservative this is a house member Katie Porter the problem that it is corrupt the Supreme Court is a cesspool of corruption devastating our community said Representative Corey Bush of Missouri the activist extremist MAGA that's make America great again it's become an insult like Nazi in the United States faces a legitimacy crisis said this senator from Oregon and a legitimacy crisis for the court is a crisis for our democratic republic so these are very similar kind of claims and threats as what we saw here now in the United States these individuals were not punished or banned with fines or their accounts or demonetization or anything this kind of thing is everyday and it is from both sides and personally I find this rhetoric to be offensive the professor said I think he used the term reasonability of speech this tone this extremist you know insulting is not my style and I think public debate would be much better if people were more measured in what they said and they focused more on the substance and they didn't talk this way that is the tone was more high-minded but I agree 100% with the professor that is not the job of law that is the job of all of us in society to demand of our politicians that they act in a mature high-minded way and that debates we're having are with a good tone so in America at least there is no zero law by courts by legislatures that legislates the tone of political debate and you know if you go back in our history the tone often times has been very aggressive congressmen beaten on the floor nearly to death with canes you know we fought a civil war that cost us you know hundreds and hundreds of thousands of lives so we've had a tumultuous history but I for one would like a higher tone but law has no place for tone law also and this is the last thing I'll say has no place in the United States for content restrictions so the legislature the courts do not police the content except as the congressman said for things that are very well established in our long legal tradition defamation incitement to violence fighting words things like this I will say however though that it is not that easy because the private organizations that run these accounts Twitter YouTube they have been engaged in lots of content restrictions I went to the webpage last night and I looked for politicians in the United States who have been banned from Twitter banned from YouTube they have been many and they've not been banned because they said things like you will reap the whirlwind or you're a fascist or anything like that they've been banned for their content the content by the way is not threats of violence the content is trans men or women it's this kind of you know very trivial content on debatable issues of social policy that gets people banned and those bans have come from two sources one young people young people in my country do not generally believe in free speech Nadine was here yesterday she was the head of the American Civil Liberties Union for years she is I don't know if she's in the PCU wing of the Democratic Party but she is a left wing person she and I completely agree about free speech but she is a bit of a dinosaur liberals in the United States the old time liberals the civil rights liberals they believed in free speech passionately they were the ones in Berkeley fighting against the war fighting for civil rights and those people are dinosaurs the younger people are demanding restrictions on content and private companies can be willing to give that to them and knowing that politicians use these private companies to try to get the content bans that are forbidden legally for them to do the Biden administration had a very active campaign run out of the White House and the FBI to pressure Twitter to take down posts of their political rivals this was revealed in the Twitter files and just a couple weeks ago the Fifth Circuit so this is the court one of the courts regional courts right below the Supreme Court had a ruling in a case called Missouri versus Biden that entered an injunction against politicians in the Biden administration and in the FBI and CIA from intervening and trying to use their political influence to pressure private companies to do through the back door what they're not allowed to do through the front door legally under our rules so in my view law has I agree with the professor and the congressman no place for either content restrictions or tone restrictions but I have a kind of call to arms for all people to try to raise the tone and be more civilized in our debates about law and policy thank you thank you professor I think here is a important point a lot of this work does not belong to the juridic it belongs to the moral and culture and we can work on the elevation of this public debate without the need of a legal or judicial professor Jonathan please before I would like to thank you the invitation that was given me to be here by the People's initiative quero saludar porque acho realmente muito importante debatermos a liberdade de expressão e fico contente por ver o Brasil preocupado com a liberdade de expressão é uma honra também estar aqui neste painel e de facto subscrevo tudo o que foi dito aqui sem liberdade de expressão não há democracia não é a liberdade de expressão é fundamental para a democracia para a formulação para a formação da opinião pública e para a formação da vontade política que queremos que seja informada por diferentes pontos de vista diferentes argumentos diferentes factos diferentes interpretações dos mesmos factos não é e e isso é é crítico para a democracia e para o estado de direito não é porque como também já foi dito aqui a liberdade de expressão a imprensa livre as redes sociais ajudam a identificar e a denunciar as patologias do processo político não é muitas vezes a corrupção a prepotência digamos o o incompetência etc muitas dessas patologias do processo político são identificadas e são debatidas pela comunicação social realmente a liberdade de expressão está consagrada nos principais documentos internacionais de direitos humanos está consagrada nas constituições de todas as democracias mas ainda assim apesar disso está muito ameaçada não é e já foi dito aqui que em momentos de grande polarização ideológica não é de guerra cultural de polarização ideológica há um impulso sensório não é um impulso de estigmatizar de silenciar de perseguir de retaliar não é contra o discurso incómodo não é e o discurso do ódio passa a ser aquele discurso que eu odeio e que portanto eu quero silenciar não é digamos que uma das armas como foi dito aqui é colocar digamos no terreno político todo um conjunto de conceitos indeterminados não é que desde fake news até ódio até toda a espécie de fobias depois de preconceito de ofensividade etc são conceitos indeterminados muito subjetivos muito facilmente manipuláveis e muito facilmente utilizáveis como minas em guerra não é como bombas de fragmentação contra os opositores políticos ideológicos não é e esse é um problema sério como já foi dito aqui porque muitas vezes já não não temos conceitos jurídicos claros precisos e determinados que delimitem claramente as linhas vermelhas do que é permitido e o que é proibido mas realmente temos fuzzy concepts não é temos conceitos realmente pouco nítidos pouco claros que como já foi dito criam incerteza jurídica censura e autocensura não é medo e de facto empobrecem muito o debate político que como foi dito deve ser um debate plural um debate rico um debate com diferentes perspetivas mesmo aquelas que achamos incómodas não é mesmo aquelas que achamos desagradáveis mesmo aquelas que achamos ofensivas sim porque todos nós temos que um dia deste um professor dizia um professor belga com quem eu estive a semana passada ele dizia eu tenho o direito de ser ofendido ou seja numa democracia todos nós sabemos que mais tarde ou mais cedo vamos ter que ouvir coisas que nos ofendem mas isso faz parte digamos da democracia do discurso público não podemos imediatamente pegar em conceitos indeterminados e atirá-los contra os nossos inimigos contra os nossos adversários políticos ou ideológicos no contexto de guerras ideológicas não é e isso de facto é bastante problemático especialmente quando vemos um órgão judicial que devia aplicar leis gerais e abstratas não é no fundo a funcionar como uma espécie de grande inquisidor não é inquisidor mor que vai decidir um bocado subjetivamente arbitrariamente discricionariamente qual é o discurso qual é o discurso incómodo e quais são as sanções para esse discurso incómodo como já foi dito aqui realmente as restrições aos direitos fundamentais e à liberdade de expressão devem estar baseadas em leis gerais e abstratas e em leis claras precisas e determinadas exatamente para não haver o risco de censura que é muito comum e para não haver um certo governo por decreto digamos nos antigos regimes comunistas digamos o Lenin e o Stalin etc governavam por decretos não é por ocases e não pode haver obviamente digamos um tribunal que governe por decretos digamos secretos não é imprevisíveis surpreendentes mesmo em nome da suposta defesa das instituições e da democracia etc quanto às sanções aquilo que foi dito aqui é mais do que suficiente não é todos nós sabemos que numa democracia a liberdade é regra e a restrição à liberdade é a exceção não é a liberdade é a regra não é indúbio pro libertate ou seja na dúvida decide-se a favor da liberdade a liberdade é a regra e portanto sendo a regra deve ser interpretada em sentido amplo não é a liberdade é a regra e deve ser interpretada em sentido amplo a restrição à liberdade é exceção e portanto deve ser prevista na lei em leis claras precisas e determinadas deve ser devidamente fundamentada não é deve ser claro para todos não é porque é que foi necessário operar a restrição deve ser proporcional como foi dito deve-se procurar sempre as alternativas menos restritivas não é na pirâmide regulatória nós devemos começar sempre pelas medidas mais soft não é mais leves menos intrusivas menos agressivas e só em soluções de última rácio quando não há mais nada a fazer quando tudo que já foi tentado realmente não funcionou é que podemos ir para medidas invasivas e agressivas não é portanto ela deve ser devidamente fundamentada deve ser proporcional e deve ser interpretada restritivamente ou seja no fundo deixar aquela restrição para aqueles casos de quase clear and present danger não é de perigo claro e iminente aquelas em que realmente há um risco sério comprovado para as instituições que não pode ser simplesmente ah eu acho que o supremo tribunal devia ser extinto ah eu acho que aqueles indivíduos são os fascistas são os autoritários vai para a cadeia cuidados exatamente e isso não é isso não é colocar as instituições em perigo claro e iminente até porque também é importante numa democracia saber o seguinte que os titulares dos cargos políticos e judiciais estão obviamente mais expostos à crítica também é verdade que devemos como foi dito aqui criar um ambiente em que de facto a crítica seja o mais possível rigorosa o mais possível objetiva o mais possível serena o mais possível racional fundamentada e não seja simplesmente uma crítica do insulto da manipulação não é da calúnia não é digamos isso agora também é importante termos consciência do seguinte as redes sociais eu acho têm um papel muito importante porque trouxeram mais vozes para a discussão não é acabaram com um certo controle de alguns gatekeepers da informação que era a mídia tradicional e portanto permitiram o acesso a muitos discursos diferentes e isso é interessante claro que também não podemos ser ingênuos ao ponto de dizer que alguns que ninguém vai querer utilizar as redes sociais de facto para fins perversos e para minar digamos as instituições não é por exemplo na Europa existe uma uma política da União Europeia contra digamos a desinformação porquê porque por exemplo lá nos digamos na estratégia militar russa o recurso à desinformação é um meio assumido da guerra híbrida da guerra híbrida contra as instituições europeias contra as eleições por exemplo nos Estados Unidos etc ou seja há quem use há quem queira usar através digamos das das troll factories não é das fábricas de trolls e outras coisas assim não é o grupo Wagner tinha lá digamos a sua troll factory em em São Petersburgo etc ou seja não é nós no fundo ao mesmo tempo que defendemos a liberdade de expressão para o discurso não só racional e sereno mas muitas vezes também emotivo e pouco racional etc porque é impossível não podemos pensar que a esfera de discurso público vai ser só uma digamos uma uma esfera de indivíduos como John Rawls ou Jürgen Habermas a discutirem tranquilamente digamos numa situação social numa situação ideal de diálogo não é digamos não o discurso é muitas vezes arrebatado é muitas vezes aceso é muitas vezes exagerado mas lá está mais vale conviver com esses exageros da liberdade do que com a falta dela que são os exageros da restrição à liberdade mas ao mesmo tempo como eu dizia que defendemos isso também devemos estar alerta também devemos estar alerta porque há utilizações sinistras digamos dos meios de comunicação disponíveis que visam sim realmente por exemplo atacar as instituições semear a confusão nos países se possível fragmentar os países e dividi-los não é e portanto no fundo temos que gerir este equilíbrio não é temos que ser simples como as pombas mas prudentes como as serpentes não é num certo sentido como alguém disse há dois mil anos atrás e portanto devemos defender a liberdade de expressão as instituições precisam da liberdade de expressão a liberdade de expressão também precisa de instituições fortes e funcionais não é mas de facto devemos corrigir sempre que nos apercebermos que há o risco sério de exageros não é de abusos de poder por parte das próprias instituições portanto no fundo seriam aqui algumas destas reflexões no fundo elaborando sobre aquilo que já foi dito e que achei muito bem dito e muito pertinente formulei aqui enquanto os senhores falavam algumas perguntas para que a gente estresse um pouquinho mais o nosso argumento em torno do tema da razoabilidade da proporcionalidade então a primeira pergunta eu gostaria de ouvi-los se vocês acharem interessante é se ao invés da suspensão de todas as contas e do bloqueio da possibilidade de comunicação do PCL nas suas redes sociais nós tivéssemos simplesmente a remoção e a retirada daquelas publicações vamos imaginar algo diferente o ministro Alexandre de Moraes ex-oficio ele determina não a suspensão das contas mas a remoção simplesmente das publicações que ele julga que são agressivas ou perigosas ao nosso sistema democrático a pergunta que eu faço isso é isso passaria pelo crivo da proporcionalidade e da razoabilidade se fosse apenas essa a determinação o que é que lhes parece a decisão é completamente desproporcional é muito fácil de perceber ela ela mais restritiva seria mais restritiva seria impossível existiriam várias medidas menos restritivas em primeiro lugar por exemplo o Supremo Tribunal Federal deveria dar oportunidade à empresa ao partido desculpe ao partido para corrigir o seu comportamento sob pena por exemplo de multa corrija seu comportamento claro nós estamos partindo da premissa que a censura que a restrição a liberdade de expressão pode ocorrer nós estamos só falando seria uma retratação retratem-se alguma coisa e não ex-ofício jamais ex-ofício jamais ex-ofício jamais antes de se outorgar a oportunidade do partido corrigir o seu comportamento e se o partido não houvesse corrigido o seu comportamento ainda seria o caso de se retirar uma específica notícia como você propôs mas eu queria chegar no ponto anterior que eu acho que é o mais importante seria possível a restrição eu não estou falando nem de se ela é necessária medida eu queria saber se é possível agora e para falar nisso eu gostei eu lembrei de um caso que o professor pode nos nos esclarecer melhor que é o chamado caso do voter ID loss das voter ID loss nos Estados Unidos pelo pelo que eu percebi pelas minhas leituras no começo dos anos 2000 em 2005 2006 três estados americanos apenas exigiam carteira de identidade de eleitor a partir daí se passou a exigir carteira de identidade de eleitor hoje são quase 49 que exigem a carteira de identidade de eleitor o problema é que isso polarizou-se foi dito que os republicanos estariam exigindo a carteira de identidade não para evitar fraude às eleições embora eles estivessem dizendo claramente especialmente os republicanos a carteira de identidade do eleitor é indispensável para evitar fraude às eleições todos todos os eleitores republicanos atacaram os parlamentos e as cortes estaduais que decidiram ou que estavam decidindo a questão interessante que do outro lado os democratas disseram não, não, não o que os republicanos querem é evitar que as minorias votem porque é muito difícil é mais difícil ao eleitor que faz parte das minorias obter carteira de identidade com fotografia e isso retiraria votos dos democratas nas eleições de modo que a discussão se polarizou mas o interessante é que a discussão se polarizou nos parlamentos 95% dos parlamentares republicanos votaram a favor da carteira apenas 2% dos democratas votaram a favor da carteira e quando a questão foi levada às cortes a mesma polarização ocorreu 75% dos juízes indicados pelo partido republicano reafirmaram a necessidade da carteira e muito poucos indicados pelo partido democrata concordaram que a carteira era importante para evitar fraude às eleições bom daí eu lendo um artigo chamado constitucional law em age of alternative facts publicado na new york university law review eu vi um elison larsen escreve eu não estou nós não podemos chegar à conclusão que os juízes na verdade de má fé quiseram proteger os partidos que os investiram no poder o que na verdade ocorreu foi uma votação baseada em elementos inconscientes e extra legais ou seja daí disse esse professor estadunidense é claro que os juízes republicanos assistem a Fox News a Fox News e por essa razão formam um inconsciente capaz de e formam uma percepção da realidade dos fatos que lhes mostra que a carteira de identidade é de fato indispensável para garantir a lisura nas eleições mas os juízes democratas porque assistem a MS NBC tem uma visão completamente distinta e isso influi sobre as suas decisões ainda que eles não tenham má fé para decidir ainda que eles estejam decidindo com base nas suas visões acerca do direito eles são influenciados inconscientemente pelos seus valores mas se isso é verdade como daí ele diz esses fatos aí esses fatos como o respeitante a carteira de identidade do eleitor que seriam muito parecidos com o da da urna eletrônica são fatos que ele diz fatos y fatos alternativos ou my thing or thing facts esses fatos tem que ser tratados de uma outra forma eles não são nem propriamente fatos empíricos nem propriamente opiniões esses fatos tem que ser tratados com muito cuidado porque eles refletem posições subconscientes dos membros dos grupos ora se eu admito que os próprios juízes estão reafirmando ou negando leis com base em influências inconscientes o que aconteceria se eu desse a esses juízes a possibilidade de controlar a racionalidade da discussão a respeito da da necessidade de carteira de identidade do eleitor e no nosso caso aqui uma das alegações que foram feitas pelo partido e que foram reprovadas pelo Supremo Tribunal Federal é simplesmente a de que expressamento escrito diz aqui a ditadura do TSE sobre o aplicativo Telegram é mais um ataque à liberdade de expressão e uma tentativa de fraude às eleições ele está dizendo que isto é uma tentativa de fraude às eleições isso é a mesma coisa do que qualquer cidadão ou qualquer adepto do partido republicano dizer que a carteira de identidade de eleitor é imprescindível para garantir a lisura das eleições é o mesmo o fato tem a mesma natureza ou seja fazer uma afirmação de que está ocorrendo uma tentativa de fraude às eleições é o mesmo do que dizer nos Estados Unidos que a carteira de identidade de eleitor é fundamental para garantir a legitimidade das eleições e esses ataques às cortes ocorreram nos Estados Unidos também e nunca ninguém imaginou que isso poderia ser motivo para a restrição da liberdade de expressão no nosso caso aqui foi dito isso mas daí não se extraiu ou não se mostrou mediante evidências e muito menos mediante fundamentação que dessa afirmação se estaria retirando uma ameaça iminente e concreta de ataque ou de prejuízo às instituições públicas posso fazer um comentário eu vou aproveitar e muito bem colocado sobre a questão da confiança nas instituições e aí eu quero voltar ao tema da mídia e da responsabilidade social que foi colocado pelo Tom sobre a responsabilidade de todos nós fazer essa mudança de ter essa mudança de postura inclusive no comportamento das redes sociais as redes sociais são um fenômeno razoavelmente novo e ontem a gente estava falando sobre a história da imprensa depois do rádio depois da TV e agora nós temos as redes sociais desafiando inclusive a mídia tradicional eu que fiz mestrado em jornalismo percebi de uma forma muito clara porque eu fiz o primeiro ano do mestrado de jornalismo que era na Dinamarca em 2012 o segundo ano eu fiz quatro anos depois em Amsterdam em 2016 teve uma pausa no meio tanto que o jornalismo mudou só naqueles quatro anos foi incrível imagina então até agora o jornalismo e a comunicação pelas redes sociais mas eu vejo assim agora com certo otimismo em relação à mídia tradicional por meio inclusive dessa necessidade de uma nova postura da sociedade no comportamento das redes sociais que chegou a ver justamente do reerguimento do jornalismo profissional eu vejo isso claramente que este é o momento do jornalismo profissional voltar a ser relevante como foi no passado mas para isso ele tem que ser o que? profissional que a grande crítica que as redes sociais fizeram nos últimos 10, 15 anos à mídia foi justamente o exercício no monopólio da virtude e da disseminação da verdade por jornalistas que muitas vezes foram desmentidos nas redes sociais no Twitter em vídeos porque não estavam falando a verdade e quando o jornalismo diz nós estamos levando a informação com credibilidade e esta informação verdadeira e uma pessoa simples na rede social no Twitter desmente esse jornalista fica muito feio e esse foi o grande descrédito na minha opinião que o jornalismo tradicional sofreu nesses últimos anos e que agora numa espécie de efeito rebote as redes sociais estão sofrendo porque as redes sociais viraram também um grande canal de desinformação e por isso que concluindo essa minha breve contribuição sobre esse tema eu entendo que o jornalismo profissional e aí a Gazeta realmente tem feito uma parte fundamental de contribuição nesse processo tem toda oportunidade de reerguimento agora enquanto aqueles que estão tentando dobrar a aposta se alinhando inclusive ao establishment fazendo toda forma de distribuição inclusive disseminação de notícias que são de agrado do poderoso mas não necessariamente verdadeira em relação ao que espera o povo essa mídia vai fracassar cada vez mais essa não é apenas minha esperança obviamente que é também mas na minha opinião é um dado da realidade em virtude daquilo que nós já experimentamos nos últimos anos um descenso da mídia uma crise enorme pessoas falando do fim do jornalismo inclusive que não haveria mais enquanto acendia as redes sociais e agora a gente vê um movimento oposto mas concluo com a frase que iniciou aqui minha fala para o jornalismo profissional subsistir ele precisa ser profissional do jornalismo So I want to say That these kinds of comments Like the ones I read from the American politicians They have a real effect That is negative for society The confidence Public confidence in the Supreme Court Has fallen from About 60% To less than 30% And that's not all attributable To these comments But that's a very important institution And its reputation Which is all it has The Supreme Court does not have an army Is at stake So there's a real problem I think the solution Of editing these things is too much But I should say When I was in university My parents lived in a dictatorship This dictatorship was not North Korea It was Singapore And when they lived in Singapore There was a dictator And every morning My father's Wall Street Journal Asia Wall Street Journal Would come to his door And it had black lines Literally black censor lines Through certain articles Because the dictatorship in Singapore Had edited out Like you've suggested The kind of offensive material And to an American kid This was shocking But my parents said You know We're willing to live In this society Given the benefits it has And we're willing to tolerate A little bit of this And what they were really saying Is that they trusted The politicians The dictators To make those kinds of decisions I would never And I don't know what I would do If I lived in Singapore But I would never What I know of American politicians And institutions Have trust That those decisions Would be ones That are good for the society People talk about The government censoring There is no government There are only politicians Bureaucrats And constituencies That is what controls the government So when you say I want the government To do something It's not an abstraction It's not a being That has all knowing power And pure motives That's a unicorn And they do not exist So when you say I want the government To do it You're saying I want Lula to do it Or I want this judge To do it And I'm turning over This very important Sacred right Which the professor said Is the foundation Of democracy To these individuals And I personally And again I won't speak for Brazil But I'll speak for the United States I have zero faith In turning over To the people That we elect The people who are The bureaucrats And the people Who are the judges To take that black marker And decide What to write through And I'll give you One example Quickly When Anthony Fauci Who was our Head of our Health group About COVID When he learned That the COVID virus Had a particular feature This feature That made it Very transmissible He wrote an email To a doctor In the United Kingdom That said If the I heard that the virus Has this feature If it does have this feature We need to call the FBI And the implication Of that email was This has been Artificially created This feature Does not It's called A fury and cleavage site It does not exist In nature In these viruses That is very suspicious Congress When it was doing Its investigation Asked for documents And the public Asked for documents And we have a law In the United States That allows us To get all Public documents So this email Was turned over To the people A citizens group Asked for the emails From Fauci Black lines Through the whole email And censored And Republican staffers Saw the email Unredacted They were not allowed To take pictures They were not allowed To remove the document But the staffers Agreed in advance Many of them Went in there You remember The first line I'll remember The second line I'll remember This guy will remember The third line And so when they Left the room They recreated the email And it revealed This fact That he suspected It was artificially created The only legal way That they're allowed To redact that Is if it is a threat To national security Or a personal threat Like would lead To violence Against an individual And neither of those Things was satisfied here This was government Officials Trying to use censoring To protect A particular agenda And we only know About it Through this very Indirect way So I don't trust Americans to do it I don't know Whether you all Trust Brazilians Or the Portuguese Government The politicians To do this But even though I think there's A real problem With these tweets I read And even though This is a more Moderate solution I have zero faith That it would be Exorcised in a way That was regarding The social welfare As opposed to The private welfare Of the people doing The censoring And we need to Conferir Segurança jurídica To this debate But I wanted to So I wanted to Levantar This question And if this type Of restription Not was Feited Via Poder judiciário But it was A liberdade de expressão Não é Absoluta A violência Digamos A difamação Por exemplo Todos nós Ficaríamos muito Desagradados Se alguém Viesse Espalhar falsidades Sobre nós Sobre a nossa honra Sobre o nosso bom nome Acusando-nos De coisas Que nós Não fizemos Nem poderíamos Fazer Não é Portanto Todos nós Concordamos Que há necessidade De restringir É claro que Como dizia Aquele Alquimista Médico Do século XV Paracelso Não é A diferença Entre o medicamento E o veneno Está na dose Não é Digamos Um medicamento Cura Até certo ponto A partir de certo ponto Mata Não é E nós não queremos Digamos Em nome Da defesa Das instituições E da democracia Por em causa As próprias instituições E a democracia Não é Portanto Temos que De facto Encontrar aqui Equilíbrios Razoáveis Não é Temos que E proporcionais E às vezes pode haver Margem de erro Mas claro que O que A melhor Maneira De evitar O risco De erro É ver Leis gerais E abstratas O mais claras Possível Que se apliquem Em todos Através De uma jurisprudência Uniforme Também Que não ande Aos zigzags E que não seja Seletiva Não é E procurar Utilizar Conceitos O mais O mais Determinados Possível Porque por exemplo Falar Falar Às vezes Em fake News É muito Vago Porque Aquilo que Para um É fake News Para outro É verdade Não é Portanto Nós temos Que Fazer aqui Um esforço Por exemplo Falar em Fobias Não se pode Por exemplo Se uma pessoa Acha Que as cirurgias De afirmação Da identidade De género São más Para os próprios Adolescentes Envolvidos E diz isso Não pode Imediatamente Ser acusada De transfóbica E vítima De um linchamento Digital Ou de retaliações Profissionais Porque são Questões delicadas São questões Complexas São questões Com nuances São questões Em que pessoas Razoáveis Discordam E portanto Devem ser Discutidas A partir de Diferentes pontos De vista Com base Em factos Etc E portanto As restrições Devem ser mínimas Não se pode Trazer Conceitos Ideologicamente Carregados Que são Conceitos De luta Política De luta Ideológica Que pouco Ou nada Tem de jurídico Para Digamos Permitir Digamos Uma Uma censura Como Uma rede Derivante Que é colocada No mar E apanha Todo o tipo De peixes Digamos Aqueles que pode Apanhar E aqueles que não Pode apanhar Portanto No fundo Tem que haver Aqui Um cuidado Com a malha Digamos Destas restrições É claro que Também temos Que Ver que Digamos Aqui Também muito importante É a articulação Entre os diferentes Poderes E que cada Poder Não Ultrapasse Digamos As suas competências Não é Digamos E não Não chama-se Tudo Todo esse poder De restrição Não Ele tem que ser Também equilibrado Entre o legislativo O judicial A administração Os reguladores Entre a própria Sociedade Civil Que deve Funcionar Como um Vigilante Constante Para também Chamar a atenção Para os excessos Às vezes Do poder Legislativo Que Utiliza às vezes Conceitos Imprecísos Indeterminados Não é Os americanos Têm a doutrina Do void For vagueness Não é Em que Quando um conceito É tão Vago Digamos Que não permite Saber o que é Que é proibido E o que é Que é permitido Deve ser considerado Inconstitucional Não é Portanto Só uma Outra nota Que eu gostava De deixar Que é esta Estes conceitos Podem ser Perigosos Do ponto de vista Criminal Mas também Podem ser Perigosos Do ponto de vista Administrativo Quando se trata De retirar Uma licença A um órgão De comunicação Social Uma autorização Não é Portanto Ou seja Não podemos só Concentrar-nos No direito penal Mas no direito Administrativo E no direito civil Porque às vezes Pedidos de indemnização Por exemplo Contra um órgão De comunicação Social Etc Às vezes Têm um efeito Mais drástico E mais grave Em termos de censura E de autocensura O medo De um pedido De indemnização De um político De um grupo Etc Sobre um órgão De comunicação Social Social Que se limitou A Digamos A veicular Uma determinada Opinião Digamos O risco De uma Indenização Tão Desproporcional Pode ser Às vezes Pior do que Uma norma penal Por exemplo Eu em portugal Já tive a intervenção Digamos Num caso Em que A certa altura Foi pedida Uma Indenização Por estas questões De liberdade De expressão Etc Algo que Um jornalista Disse Então houve um pedido De indemnização Contra o jornalista Contra o jornal Que se os tribunais Tivessem deferido Era a bomba atómica E o jornal Tinha ido à falência E portanto Nós também devemos Aplicar o princípio Da proporcionalidade Não só no direito penal Que ele é muito importante Mas estar alerta Em todas as outras áreas Porque ele vale Em todas as áreas Designadamente No direito administrativo E no direito civil Designadamente Da responsabilidade civil Nós recebemos aqui Algumas perguntas Professor Eu vou ler aqui Uma pergunta Que eu acho Que ela Ela Se relaciona Muito Especificamente Com Essa fala Do professor Junot Que é a seguinte É uma pergunta Feita pelo Tiago Vieira Que é presidente Do IBDR Instituto Brasileiro De Direito Religioso Na teoria constitucional Dos direitos fundamentais Existe a preocupação Dogmática De sempre preservar O núcleo Ou o conteúdo Essencial Dos direitos fundamentais Quando em colisão Entre si Até porque Não existe Uma hierarquia Entre direitos fundamentais Assim E aí Claro Essa é uma pergunta Que daria margem Para um outro painel Mas eu não queria Deixar De perguntar Assim Qual é O núcleo Ou o conteúdo Essencial Da liberdade De expressão Já que nós Estamos falando Do tema Da ponderação Aqui Da proporcionalidade De colisão De direitos O que é que Precisa ser Preservado Em qualquer circunstância Para que a gente Não anule A liberdade De expressão Quando ela colide Com outros direitos Fundamentais Posso dizer Posso dizer Só uma coisa Muito breve Eu acho Que é a liberdade De discutir Questões delicadas E controversas Porque a liberdade De expressão De expressão Não pode ser Só para amenidades E coisas inócuas Não é Portanto Os tópicos Delicados Politicamente Ideologicamente Cientificamente Religiosamente Tópicos controversos Devem poder ser discutidos Livremente Ou seja Não podemos Ficar com uma liberdade De expressão Só para falar Do tempo Não é Ou só para falar Da comida Ou só para falar Do futebol Não é Por importantes Que também sejam Esses assuntos Eu acrescentaria Apenas Na mesma linha De que a liberdade De expressão É A tolerância De eu ouvir O que Pensa diferente De mim Porque senão Não é liberdade De expressão Que é só ouvir Quem pensa igual É no mesmo sentido Apenas mais Concreto I would just add And link These two questions Together The rules And I agree With the professor That there can be Limitations The rules Must come From the legislature That's the voice Of the people And the courts Should provide Some backstop To make sure That the laws The legislature Passes Are consistent With the constitution And the protection Minorities But these rules Must come From the legislature And as I mentioned Yesterday In the United States We have lots of rules That abridge The freedom of speech Our securities regulation The raising of money Prohibit companies From even telling The truth In certain periods A very regulated form Of trying to convey This financial information To investors In certain countries In Germany Nazi party Is forbidden And talking about Nazis You can't buy memorabilia You can't talk about Nazis And that's because Of their unique history So what those limitations Are for a society Need to be worked out By the legislature With oversight By the courts To make it sure It's with the constitution In terms of the The question you just asked About these conflicting values I agree 100% With what the congressman said A tolerant society Is one that does not Try to protect people From speech that offends them We had a professor In the United States Recently Who was fired For showing A image Of the prophet To an art class In college That included Some Muslim students And the professor Went out of her way To say to the Muslim students If I'm going to show a picture Because this is relevant To the art class We're teaching If this offends you You may leave the class And will not be punished I mean this is Very conciliatory To them And she showed the image And she was run out Of the university Because of this This is intolerance On a massive level I may think It is a sacrilege To see a particular Piece of art Artists in the United States Have made Images of people Peeing on Christ Like Living in a pluralistic society In a liberal society Depends on people Building up A thick skin To the kinds of things Other people will say I don't have to agree with you I'd like to hear what you say I may think you're a monster I may think you're a terrible person After I hear what you say But turning that Into a grievance That then gives me The power of the state To mobilize their Monopoly on violence To take away my liberty Is just not democracy So the core element Maybe it's okay For the government To restrict my speech In advertising In securities regulation For very specific things Like the Nazis in Germany But the rest of it Anything that is about The political debate Which is again All Brazilians Coming together To decide And deliberate About what kind of society You want Every voice must be heard For that That is absolutely A first principle Of any kind of democracy In my opinion And the best way To know that someone Is stupid Is letting them talk Yeah, exactly I may have proved that In this session Maybe You want to put it on the The núcleo essencial Of the liberty Of the liberty Of the expression Dogmatic The topic The topic Of the liberty Of the liberty Of the liberty Of the expression Is something Teoricamente Bastante Difícil De ser Delimitado Because We are talking About the possibility Or better We are talking About the The way To the liberty Of the liberty Of the expression Pode ser restringido O problema É que o direito De liberdade De expressão Quando minimamente Restringido Já tem o seu Núcleo essencial Afetado O núcleo essencial Do direito De liberdade De expressão Pode ser afetado Mediante Uma restrição Mínima De modo que Me parece Que a única Forma De se proteger Na verdade A proteção Do direito De liberdade De expressão Tem a ver Com a definição Do seu Núcleo essencial E é por isso Que A meu ver Ele nunca Pode ser restrito Jamais Ele poderá Ser restrito Antes de Cedar Aquele Que pode Violar Um direito Fundamental Mediante A sua Expressão Uma possibilidade De correção Do seu comportamento Só quando Ele prossegue Praticando Atos Que podem Obviamente E concretamente Justificadamente Prejudicar Um direito E portanto Confirmar Uma necessidade Pública Urgente É que o direito De liberdade De expressão Pode ser restrito Agora Quando ele é restrito O seu núcleo essencial É atacado Não há como Você dizer Eu posso Em outras palavras Eu não posso Restringir E ao mesmo tempo Preservar O núcleo essencial Ele é Um direito Que não pode Ser restringido Nesse sentido A meu ver Eu acho Que nós Fizemos um percurso Muito interessante Nesse painel Que é partir Do caso concreto Para tratar Princípios Gerais E terminamos Com uma discussão Muito A filosófica Em torno Do direito Liberdade De expressão Esse era Nosso objetivo Aqui Então Muito obrigada Aos nossos Painelistas